Olá gente, olá pessoal, olá amigas e amigo Muito obrigado pela parceria gente, um abraço a todos vocês, muita felicidade, muita paz, muito amor Tá bom? Muito sucesso na vida Hoje eu quero deixar pra vocês o passo a passo da música do Reginaldo Rossi Alegria disse adeus, música linda demais Vou deixar pra vocês aqui o passo a passo São músicas bonitas que marcaram a época Quando eu ouvia essa música, na época eu não tocava violão ainda E era o meu sonho tocar essa música Tanto que quando eu aprendi a tocar um pouquinho eu não lembrava mais dela Já bem, ouvi ela em 85, comecei a aprender em 88 Aí quando foi um dia eu tava fazendo uma brincadeira com uns amigos Tocando Medo da Chuva Medo da Chuva E a Ocecha tocando Relógio Atrasou, Domado Batista Aí de repente o rapaz falou, rapaz, que é uma música do Reginaldo Rossi Aí apontou ela, aí eu lembrei Aí na hora ali eu já cacei aqui, vi que era menor, peguei Gente, eu toquei essa música muito feliz Demais Nossa, eu lembrei Poxa, essa música eu tinha um sonho de tocar e tava esquecendo dela Peguei na hora, toquei, música linda E esses tempos todos, eu nunca me lembrei, hoje que eu vim lembrar E esses dias que eu lembrei e coloquei o vídeo, agora eu vou fazer o passo a passo pra vocês, tá bom? Isso aqui no Ré menor Ela só pega Ré menor Sol menor Sol menor Lá Ré concedido Só três acordes, música mesmo pra iniciantes Tom menor, tá bom? Muito fácil, olha Só isso aqui É menor Aí vai pro Lá maior Ela vem pro Sol menor também E ela vai pegar o Ré concedido na hora de vir pro Sol, tá? Muito fácil E a batida dela Nós vamos deixar essa batida aqui, ó Que é muito fácil E pega milhares de músicas, tá? Vocês já devem saber essa batida Essa batida é fácil O indicador desce, desce o polegar Seguindo o indicador sobe, desce E desce dois polegar Tá bom? Sobe, desce, desce dois polegar Na segunda parte A primeira parte, o indicador desce E o polegar desce Depois o indicador sobe e desce Aí desce dois polegar Então se você vai ver a setinha dessa forma Setinha amarela descendo E uma pretinha descendo Aí tem um espacozinho Que é uma vírgulazinha Aí você vai ver uma amarelinha subindo e descendo E dois polegar Que é duas pretas, tá? Vai ficar assim, ó Que tristeza dá Essa música aqui Me lembrar um dia Bem que alegria Me disse adeus Agora que mudou Pro lá maior Fui E aí fica aqui Só por amar Tá no lá maior Que alegria Que alegria, ó De mim se escondeu Voltou no ré Por enquanto só dois acordes Você vai aqui, ó Sol menor Você vem na sétima A desilusão de quem? Tá no sol menor Agora ré menor Não consegui o amor de alguém Aí É até pior Tu que morrer Vai repetir a mesma coisa Você vem aqui na sétima, ó O plano e a solidão De quem não Aí já Solidão Aí já vai falar aqui, ó De quem não conseguiu O coração Aí vai lá Adiantada, ó Não se pode nunca Esconder E o refrão Só é dois acordes Só ré e lá Ó Toda tristeza que sinto Só pode ter fim Voltou Aí vai de novo Se a felicidade Você é quem eu amo Tá lá no lá Tá perto de mim Só isso Essa música é só isso Toda tristeza que sinto Só pode ter fim Voltou de novo no ré Aí vai repetir Se a felicidade Você é quem eu amo Tá perto de mim Você vê O tanto que uma música É linda e fácil de tocar Muito fácil de tocar Então, veja bem Se você pegar no lá menor Você vai fazer o lá menor O mi O ré E o lá O sétimo Só isso Você vai pegar aqui, ó A batida é a mesma Tá bom? A batida é a mesminha É claro Tem mais batidas Pra essa música Se quiser fazer Tem mais Mas eu tô passando uma Pra você aqui Porque é muito simples essa Tá? E é muito bonita Aqui, ó Ah Que tristeza dá Lá menor Me lembrar o dia Em que a alegria Me disse adeus Foi lá no rio Foi Só por amar Tá mais grave Tá mais grave, né? Quem não me queria Que a alegria De mim se escondeu Voltou no lá menor Aí você faz com o sétimo, ó A desilusão de quem Não consegue o amor de alguém É até pior Do que morrer Mas você faz sétimo de novo Que o branco e a solidão De quem não conseguiu O coração Não se pode nunca Esconder Aí você vai aqui Toda a tristeza que sinto Só pode ter fim Se a felicidade Pronto, aqui tá No lá menor Tá bom? E com a palheta Gente Não muda nada Olha Muito fácil Você subiu E desceu Olha só Que segredo tem? Nenhum Olha Subiu e desceu Aí em seguida Você sobe Desce Sobe E desce Já deu o ritmo Ó Tá vendo? Ó Eu acho mais bonito A batida dessa forma Mesmo com a palheta Do que só assim Essa batida aqui alternada É que geralmente Todo iniciante da terra Usa Pra todas as músicas Que tocam Então você fica quase que Uma batida só Pra tudo Fica aqui ó Toda a tristeza Que sinto Só pode ter fim Se a felicidade Você é quem eu amo Pra ver Eu já vi pessoas Ensinando Violão Mas todo tempo Com essa batida Todas as músicas É só aqui ó Sobe Ela é assim Sobe e desce Sobe e desce Todas Aí Toda música vai tocar Só essa Sobe e desce Só é mais lento Ou mais rápido Mas a mesma coisa Direta Sobe É bom você fazer Separada aqui Bacana Assim ó Toda a tristeza Que sinto Só pode ter fim Sem a felicidade Você é quem eu amo A perto de mim Ok Então amigos É isso aí Se vocês gostaram Vocês vão deixar as digitais Você se inscreva nesse canal E vá lá Nas playlists Tem playlist de passo a passo Playlist de música sertaneja Playlist de músicas variadas Playlist de música gospel Playlist de curso pra iniciante É só procurar E qualquer tipo de música Que você ouvir nesse canal Procure o passo a passo dela Que ela tá aí Se você assistiu o vídeo dela Você procura o passo a passo Se não tiver Às vezes esqueci de algumas São mais de mil vídeos Aí você comenta Eu vou lá e faço Tá bom? Então muito obrigado Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Tchau pessoal Valeu Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado